E aí DJ Escobar, faixa preta da putaria, é ele mesmo, máximo respeito com o menor Sorrisinho de pátio, deixa ela sonhada, penso que se foda o mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lange, escondendo a tatuagem Se o Whisky Renense se ficava ontem, e ela fez toda de graça Se pode isso, já trouxe aquele da praça, pra bater uma onda enquanto cê desce Basta, sobe no teto solar, ligou o cachê do show de ontem pra gente gastar E aí DJ Escobar, bandido gostoso, fodão, assentada, reparei na peça Agua cromata, moda, mexota, terror da aventura, sento com força na piroca dura Sentando e sentindo essa piroca entrando, calma num boaza que eu tô gostando Sentando e sentindo essa piroca entrando, calma num boaza que eu tô gostando Vou ficar de quatro e tu vem me botando Vou ficar de quatro, DJ Caio me botando Vou ficar de quatro e tu vem me botando Vou ficar, vou ficar de quatro e tu vem me botando Sorrisinho de pátio, deixa ela sonhada, penso que se foda o mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lange, escondendo a tatuagem Desce o uísque e Renner, se ficavam E ela vem toda de graça Vou ficar de quatro, DJ Caio me botando Traba, traba, tem uma onda enquanto cê desce a conversa Sobe no teto solar, ligou o cachê do show de ontem pra gente gastar Baby, please me now